O diretor de futebol do Vila, o Frontini, Frontini vai falar conosco aqui, vou até mudar aqui a internet pra poder não ter nenhum tipo de queda. Frontini, vitória importante, que vitória boa, vencendo e convencendo, como é que você, como cara do futebol, que entende muito de bola, viu essa vitória? Parabéns e boa tarde, vamos falar contigo. Boa tarde, prazer estar falando com você, a gente está muito contente pelo desempenho, sabe? A gente tem que se preparar pra se representar, independente do resultado da partida. Não posso tomar as decisões pelo que vai acontecer no resultado, e sim pelo jogo. Então, nos dois últimos jogos, nós fizemos duas grandes apresentações. Nós fizemos uma grande apresentação contra o Sport e nós fizemos uma grande apresentação contra o Botafogo. E isso nos dá confiança pra continuar seguindo. Às vezes, você vai fazer uma grande apresentação e não vai conseguir fazer o gol. É coisa do futebol. O goleiro adversário vai estar numa noite feliz. Hoje nós temos a felicidade de conseguir fazer os gols, mas eu acredito que o empenho e a postura da equipe foi a mesma nos dois jogos. Pra você que foi atacante, que viveu o gol, como é que você viu, assim, como é que você pode imaginar, talvez, projetar, a importância do gol pro Neto. Tudo bem, o Caio fez dois gols, né, e foi o golasco hoje, impressionante. Mas sim pro Neto, que era um cara que vinha se cobrando e também vinha sendo cobrado. E é um cara que ajuda muito o Vila. Ah, no ataque ali eu tenho uma confiança muito grande, tanto no Caio como no Neto, como eu tinha no CLL também, e agora teve uma situação pra ele ir pra Portugal, e a gente teve que ceder porque ele era do Grêmio Anápolis. Mas assim, falando do Caio e do Neto, que são os dois camisas nobres nossos hoje, muito tranquilo. O Neto, quando não faz gol, joga bem. O Caio, quando não faz gol, joga bem. Estabe, eu dá assistente, eu volto pra marcar. E nós estamos em conjunto, não é sempre que eles vão conseguir fazer os gols. Mas são dois ótimos jogadores. Quando eu trouxe o Caio, o Caio tava voando sem fazer gol. Você vê, ele jogou no Botafogo e não fez gol. E o pessoal criticou muito. Mas o Atlético foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C. Artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Você só precisa saber de uma coisa. Se ele tá bem fisicamente e clinicamente. Ele não desaprendeu. Então é fruto do trabalho dos dois, se dão muito bem. Se dedicam muito no dia a dia. Como o Parede também se dedica. Como o Everton se dedica. E hoje foram premiados, fizeram os gols. Que continue assim. Que os outros atacantes façam nos outros jogos também. E que no final o Vila Nova vence. Esse é o grande objetivo. E um detalhe, uma curiosidade. É que duas leis do ex, né? Os dois jogaram no Botafogo. Se não me engano, o Neto também. Em relação à busca. Como é que tá a questão de busca, de jogadores, janela. Você que é o linha de frente ali. Tá tendo muita dificuldade. Até esses dias o Hugo deu uma entrevista. O presidente. E falou assim. Que tem, em termos dele. Tem muita cabeça de baga. Querendo muito dinheiro. Como é que tá essa questão, Prontinho? É o mercado, né? É normal, sabe? Difícil também concorrer com alguns clubes que estão investindo muito, sabe? Então você tem poucos atletas hoje pra muitos clubes disputando, sabe? Então a gente também tem que ser muito assertivo. Não inflacionar o clube. Porque o clube precisa continuar respirando. É uma situação diferente que nós vivenciamos no ano passado, né? Hoje nós temos um grande time começando. Temos boas peças de reposições. Então é assertivo e pontual pra ver quem vai chegar pra somar. Somar. Independente se ele vai começar jogando ou se ele vai entrar no decorrer dos jogos. Tá bom. Obrigado, Prontinho. Tô vendo que o pessoal já tá chamando pra oração lá. Sempre bom falar contigo. Você prometeu e cumpriu. Vem aqui falar comigo. Obrigado. Valeu, Massadinho. Obrigado você, viu? Sempre bom falar contigo aqui na Band News. Valeu, Prontinho. Valeu, Bitar. Vem chamar. E aí, Tiago, a gente fica aqui no aguardo pra ver se o presidente Hugo Jorge Bravo fala conosco também. Tá bom, Tiagão? Perfeito. Obrigado.